A polícia prende dois homens acusados de matar duas pessoas numa chácara. Me dá as imagens que chegam agora. O dono da casa e o caseiro foram brutalmente assassinados. Veja comigo todos os detalhes. Diego dos Santos, de 22 anos, Wellington de Souza, também de 22 anos, e Mikael Gomes, de 19, foram presos depois de denúncias anônimas da comunidade. Além do trio, um menor teria participado da morte de Nestor Rocha e Luiz Madureira no início do mês passado. Durante um mês, o caso foi um verdadeiro mistério, tanto para a família das vítimas quanto para a polícia. Ninguém sabia ao certo o que havia ocorrido. Até no início, né, que a gente começou a mostrar esse caso, a gente pensava que poderia ser um acerto de contas, porque o caseiro foi bastante torturado, teve os dedos arrancados, o nariz também. Diego, você que cortou os dedos do caseiro? Nem lá eu entrei. E tá aqui por quê? Porque eu tô sendo culpado, porque eu fui lámar os meninos. Foi lá para os meninos fazer o quê? Pegar umas armas lá, que ele tinha lá. E aí acabou ajudando lá os meninos a matar, ou não? Não, não ajudei ninguém. É inocente? Sou inocente. E você, Mikael? Não quero falar nada, não. Não? E você, Wellington, confessou também, né? É. Confessei nada. Não? É inocente também? A justiça faz a lei deles. E você faz a sua? Eles vêm e soltam nós. Eles vêm e soltam nós. A família conta que Diego, um dos acusados, vivia dentro da casa de Nestor. Meu pai, mas minha mãe, viu ele crescer, ele morava lá do lado. Então, era uma pessoa de lá de dentro. Minha mãe, mas ele ajudava muito os pais dele a criar eles lá. Às vezes, eles passavam muita dificuldade e eles ajudavam muito eles. Então, era uma pessoa, assim, bem íntima, assim, dentro de casa, né? Pra poder ter feito essa covardia, né? A minha vida é só chorar à noite, pensar no meu véio, uma pessoa tão boa, ter acabado, assim, de um nada, entendeu? Acabado, assim, sem explicação nenhuma, por nada, ter matado meu véio. Eles vão pra onde? Como é que fica a situação deles? Eles estão sendo encaminhados à cadeia pública local, vão ficar à disposição do Poder Judiciário. Em dez dias, a gente encaminha o inquérito agora pra justiça. Quanto ao menor, vai depender aí da promotora e do juiz. É, tá bem claro, não é, na cabeça desses bandidos que eles atacam e a própria justiça que prende, manda soltar. O rapaz disse com todas as letras. Agora, como um bandido é burro, né?